You and me make a perfect team Yeah, you and me, we make a perfect team Let's travel the world and sail the seven seas Cause you and me, we make a perfect team Oi minhas ladies, oi minhas lords, eu sou a Lidy Pink e estou aqui com todas essas peças lindas separadas para iniciarmos o vlog do Dia dos Namorados 2020 Esse ano eu vou montar uma mesa para quatro pessoas que seremos eu, meu esposo, meu pai e minha mãe teremos esse jantar especial e vocês vão ter a oportunidade de ver a mesa posta que eu arrisco a dizer que é uma das mesas mais lindas que vocês verão aqui pelo canal e uma paleta exclusiva que eu nunca fiz aqui que será a mistura do vermelho com o rosé gold eu estou super ansiosa para montar e mostrar tudo para vocês se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações deixem o seu like e me sigam no Instagram lá eu sou a arroba LadyLidyPink e vamos lá! Pessoal, e a sobremesa do nosso jantar será um pudim de doce de leite que já tem receita aqui no canal eu já preparei aqui o caramelo agora vou acrescentar aqui o creme do pudim que é de doce de leite o doce de leite a gente também prepara em casa na pressão e eu também já ensinei a fazer aqui no canal vou deixar os dois vídeos aqui na descrição como fazer doce de leite na panela de pressão e também como preparar essa delícia desse pudim de doce de leite assim que ficar pronto eu mostro o resultado final para vocês olha que lindo pessoal que o nosso pudim ficou agora vou colocar na geladeira para estar bem geladinho na hora do jantar vamos agora ver todo o material que está separado por aqui fizemos uma coletânea de peças todas no rosé gold na minha casa e na casa da minha mãe então tudo que a gente tinha eu reuni aqui então eu fiz uma coletânea mesmo para montar essa mesa porque eu vou fazer um caminho de mesa de velas e flores vai ficar a coisa mais linda do mundo e vai ser de fora a fora da mesa então eu precisava de várias peças para fazer essa mesa e separei tudo já aqui e rosas vermelhas diversas tem vários modelos diferentes por aqui tem essa daqui que ela é mais clara e mais aberta tem essa daqui que tem uma aparência de veludo tem essa daqui ó que é mais simples mas eu resumi todas as rosas vermelhas que tinha em casa para fazer essa mesa para vocês também estou aqui com algumas velinhas de LED eu não sei ainda se eu vou utilizar as de LED ou as velas comuns eu vou testar se a de LED atender bem eu já vou utilizar a de LED mesmo separei aqui porta guardanapos de coração vermelho que hoje eles não serão utilizados como porta guardanapos vou mostrar para vocês e os talheres dourados temos aqui os talheres grandes garfo e faca para o nosso jantar garfo e faca pequenos para a entrada e também aqui colheres de sobremesa aqui taças no rosé gold olha que linda essas taças aqui são as taças Diamond da Lior aqui também castiçais taças de champanhe transparentes e também as taças vermelhas para a bebida principal essa daqui vai ser para a água e olha só separei também essa toalha de mesa que eu vou estrear foi um presente de Natal que eu ganhei da minha mãe lindíssima olha aqui linda, linda, linda gente dessa marca aqui e essa toalha é de uma loja daqui de Natal chamada Rio Center ela tem uma transparência com essas folhagens e também a borda dela é esse guipir holandês coisa mais linda do mundo vou estrear separei também guardanapos vermelhos e aqui toda a parte de lousas então temos os pratos para a entrada na cor âmbar o prato principal vai ser branco suplá vou fazer uma dupla de suplás o transparente de bolinha para dar o detalhe lateral das bolinhas e também o metalizado no rosé gold então vai ficar a coisa mais linda do mundo muita gente também chama essas peças de âmbar então vocês podem chamar aí como preferirem se acham que tem demais para o rosé gold ou o âmbar e então estamos aí com essa paleta lindíssima para montar a nossa mesa posta dos namorados 2020 vou começar forrando a mesa com a nossa toalha maravilhosa maravilhosa e olha que coisa mais linda gente a toalha na mesa dá até pena de usar de tão perfeita que é né gente olha esse trabalho maravilhoso né vou mostrar também aqui ó o bico dela para vocês verem o guipi holandês ó que coisa linda tão maravilhosa mesa forrada vamos começar a montar vamos iniciar a montagem do primeiro lugar a mesa pessoal primeiramente vou colocar o suplá rosé gold metalizado tá e por cima dele eu vou colocar o suplá de bolinha transparente então o rosé vai fazer um fundo de cor no meu suplá de bolinha a finalidade aqui no caso de utilizar dois suplás é apenas decorativa tá certo então eles vão emoldurar o nosso prato deixando ainda mais bonito com esse duo de cores por cima vou colocar esse prato branco lindíssimo ele é da Porto Brasil e por cima dele o pratinho âmbar de bolinha olha que fofura pra vocês verem já a composição como está ficando vamos agora arrumar nossos talheres vou colocar aqui a faca do jantar faca principal e ao lado dela a faca para a entrada então as pessoas primeiro se servem da entrada depois utilizam a faca do jantar a mesma coisa com os garfos a gente vai colocar o garfo da refeição que é o maior primeiro e o garfo da entrada menor na parte de fora então as pessoas primeiro vão utilizar esse garfo depois esse aqui e a colher de sobremesa a gente vai colocar assim com o cabo voltado para a direita aqui acima do nosso prato então essa vai ser a montagem do lugar de cada um dos convidados agora vamos montar os demais lugares então pessoal nossos quatro lugares estão aqui montados a mesa olha que lindo que já está agora vou montar o caminho central posicionar as taças seguir com a montagem as taças vamos posicionar à direita e olha só como é que ficou pessoal ficou um triozinho de taças aí já montado por enquanto vocês estão vendo apenas um toque de vermelho na mesa mas agora vamos preencher com as flores e vasinhos para ficar tudo combinando pessoal estou aqui com meus vasinhos e flores vou começar colocando as flores dentro de cada vasinho para fazer o caminho central da mesa gente está tudo pronto por aqui o vaso central da mesa será esse aqui que ele é mais gordinho e tudo que eu fizer para o lado esquerdo eu farei para o lado direito por isso eu tenho peças aqui em duplas tá então eu farei uma dupla aqui ó com esses vasinhos com essas flores esses outros aqui espelhados com essas esses mais baixos aqui com uma flor individual então tem dois e mais dois e aqui mais dois pequenininhos aqui com esse outro modelo de rosa vermelha teremos também a dupla aqui de flores elas são de tamanhos diferentes mas não tem problema também coloquei as velinhas de LED aqui nesses porta velas então temos esses dois de flores esses dois e aí dois passarinhos para cada lado além disso também teremos aqui uma duplinha ó de castiçais com essas velas então agora é só montar o caminho da mesa vou começar definindo o centro da mesa por esse vazinho aqui e agora a partir dele vamos criar o lado direito da nossa mesa vamos montar agora o lado esquerdo da mesa da mesma forma que fizemos do lado direito e pessoal olha só nosso caminho central ficou pronto dessa forma aqui olha que coisa linda eu sei que obviamente nem todas as pessoas teriam uma quantidade tão grande de peças né de uma cor única mas eu sugiro que vocês tenham potinhos diversos transparentes vidrinhos que vocês tenham em casa podem utilizar tacinhas de licor taças transparentes também e fazer jogos de alturas com essas peças que vocês tenham então eu fui mesclando uma peça mais baixa uma mais alta essa daqui no meio essa bem baixinha e fui mesclando essas alturas e fazendo o caminho central tudo que eu fiz pra esse lado eu fiz pra aquele outro lado e ainda acrescentei aqui ó os meus porta guardanapos vermelhos pra complementar aí ó corações ao longo da mesa e no centro eu coloquei dois dessa forma aqui e o outro lado da mesa ficou dessa forma aqui olha que lindo esse caminho e agora gente o que é que está faltando na nossa mesa guardanapos vamos agora fazer nossa dobradura de coração que já tem vídeo ensinando aqui na playlist dobraduras de guardanapo do canal pra quem não conferiu o vídeo gente é muito fácil a gente pega um guardanapo quadrado une as pontas no sentido da diagonal formando um triângulo dessa forma pega essa pontinha leva para cima vem com a outra pontinha para cima tá e então a gente faz uma dobrinha aqui pra dentro ó desse jeitinho e faz outra dobrinha já formou o molde do coração então a gente vem aqui pra trás e dobra o triângulo e então já temos um coração pronto pra colocar na mesa nossos corações estão prontíssimos pessoal vamos agora colocar à esquerda dos pratos gente nossa mesa já está já está quase pronta eu escolhi colocar os corações à esquerda mas poderia ser aqui acima dos pratos também só que eu vou fazer mais um detalhezinho que vocês vão ver agora que eu vou colocar acima dos pratos uma fofura e aqui estão pessoal as fofuras eu encomendei aqui na minha cidade esse produto ó que o ateliê Tatiana Medeiros fez para o dia dos namorados é um cupcake com morango ali dentro tem um scrap de coração dourado essa plaquinha amor que dá até para escrever uma mensagem e também um laço vermelho então estão aqui as caixinhas vou colocar uma acima de cada prato como se fosse um presente para quem está chegando lindo né essa ideia e também encomendei esses doces ó vou arrumar ainda aqui tem 20 doces nessa caixinha só que são de tipos diferentes ó brigadeiro ninho com nutella esse aqui com mini oreo esse outro docinho aqui que tem coco e também esses morangos ó com chocolate e glitter uma fofura e aí A CIDADE NO BRASIL Então, pessoal, olha o resultado que nós temos agora da nossa mesa posta. Agora ficou mais linda ainda, né, gente? Uma ideia super linda e super fácil para vocês fazerem em qualquer tipo de data especial. Uma caixinha com cupcake, um mini bolo, uma caixinha de doces. Fica lindo também na mesa posta. E ainda, para fechar com chave de ouro, comprei também esses mini cavaletes Lousal, da Cromos Festas. Comprei aqui na minha cidade numa loja chamada Funny Festas e eu vou fazer com eles marcadores de lugar. Vou colocar nossos nomes agora. E então, pessoal, coloquei os marcadores de lugar no lugar de cada pessoa e agora a nossa mesa posta ficou oficialmente pronta e finalizada. Desse jeitinho aqui. Linda, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora, gente, nossa mesa aqui finalizada e essa vai ser a mesa de apoio de comidas, entradas, doces, tudo, tá? O que é que eu fiz? Eu forrei uma toalha vermelha e passei por cima um trilho branco para dar um destaque central. Eu vou fazer uma pequena decoração nessa ala aqui. Hoje, nós não vamos fazer um jantar, nós pedimos no delivery de um restaurante aqui da minha cidade. Então, a gente não vai cozinhar os pratos principais. A gente vai preparar apenas a brusqueta, que vai ser um molhinho de entrada. Também vamos pedir uns pastéis de entrada, que vai vir do restaurante. Os nossos pratos principais virão. E a sobremesa serão os docinhos que eu mostrei para vocês. E também o pudim que nós preparamos, pudim de doce de leite, que tem receita aqui no canal. E a brusqueta também tem receita aqui no canal. Vou deixar ambos na descrição desse vídeo. Pessoal, e olha só o que nós temos por aqui. O esqueleto da nossa mesa de apoio está montado. Tem uma seguidora aqui no canal que adora quando eu falo essa palavra esqueleto. Que é toda a estrutura da mesa montada, certo? E já fica pronta. Então, o que é que acontece? Aqui eu vou colocar algumas torradas, tá? Aqui, queijo parmesão ralado. Aqui, o nosso molhinho de brusqueta. Essa colher é de apoio para brusqueta, como cai o molho, né? Poderia sujar a toalha, eu deixo esse pratinho de apoio também. Coloquei também esse outro recipiente para outro tipo de torradinha que eu comprei. Aqui no meio, coloquei, ó, uma base espelhada. Em cima dela o nome Amor, de LED. E coloquei dois pombinhos. Um espelhado e um em vidro. E uma rosa no meio deles dois. Também fiz um arranjo aqui nesse vaso. Peguei um vaso vermelho. E fiz um arranjo com gipsofilas em volta. E rosas vermelhas na parte de cima. E fiz a encomenda desse balão. E recebi. E olha só como é que ele ficou. Ele tem escrito aí, I love you. Que é, eu amo você. E eu amarrei um laço de fita vermelho caindo. E ficou desse jeito. Para fazer a decoração dessa ala aqui. Arrumei os docinhos, ó, nesse pratinho de bolo com corações. Fofíssimo, né? E aqui também apoiei guardanapos de papel. Porque uma das nossas entradas serão os pastéis. Então, quem quiser comer com a mão, né? Come utilizando o guardanapo. Então, tem o guardanapo de papel aqui também. E aqui duas cestinhas para os nossos pastéis. Teremos pastéis de queijo, pastéis de camarão. E eu utilizei o guardanapo do Tema Love também. Igual a esse aqui. Aqui atrás já posicionei a champanheira. Que eu vou colocar vinho e espumante. Meus pais vão tomar vinho. E eles gostam gelado mesmo. Então, vou colocar gelo. Vou deixar o vinho. Já está gelando. O espumante também. E aqui, ó. É um kit de abrir vinho. É uma garrafa. Imita uma garrafa de vinho, ó. Mas é o kit para abrir vinho. Então, já deixei aqui de apoio também. Então, está montada aí a estrutura, né? Agora, vamos seguir com os preparativos finais. E outro detalhe que eu havia esquecido de mostrar para vocês é que eu também comprei esses mini prendedores de coração. Olha que fofura. E coloquei nas taças de espumante também para dar um toque especial. Quando a pessoa vai beber, é só retirar e deixar aqui do ladinho. E ficou dessa forma. As torradas que eu comprei para acompanhar a nossa brusqueta foram essas duas aqui. Ambas vendem no Suns Club. Essa já é minha queridinha. Uso em todos os eventos, que ela é de parmesão, tá? Amo essa torrada. É aquela pequenininha. E ela é bem douradinha, olha só. Vou arrumar. E a outra foi essa daqui. Que eu comprei para experimentar. Porque já tem aqui o nome brusqueta. Orégano. Então, ela vem com um temperinho aí de orégano, ó. Essa torrada maior. Então, eu vou dar essas duas opções aqui para o pessoal. É uma torrada importada, tá? Essa daqui é de Portugal. E agora, estamos preparando aqui nossa brusqueta. O alhozinho já está aqui com azeite. Sobe um cheiro super gostoso. Os tomatinhos estão aqui. E vamos prosseguir. Pessoal, e os presentes que meu pai vai dar para minha mãe estão aqui em casa guardados comigo. Ele vai dar esses presentes aqui da Murana, ó. Eu quero mais. É te amar para sempre. Esse aqui eu quero mais é passar a vida ao seu lado. Aqui é um anel. Aqui é um colar. E também essa caixinha com rosas vermelhas e ferreiro rocher, que minha mãe adora. Pessoal, e ficou tudo pronto. Acendi as velas. Olha ali o cenário. Vou já mostrar para vocês. Tudo pronto agora. Só esperando eles chegarem. E olha só, gente. As velas aqui no centro acesas. Como ficou lindo. Olha agora. Olha agora. Eu também já acendi as velinhas de LED. Ó. Em todos os suportes. E aqui ao lado está montado aqui o nosso cenário. Já colocamos gelo na champanheira com vinho e espumante. Os docinhos aqui. E acrescentei também, ó. Esse suporte de LED de corações. Olha que coisa mais linda. As cestinhas aguardando o pastel chegar. Aqui está o nosso balão com arranjo, nome amor. Aqui ao lado temos as torradas, que eu mostrei para vocês. O queijo parmesão ralado da faixa azul. O molhinho da brusqueta, esquentando aqui no mini rixô. Aqui, suco de laranja nessa jarra e também as torradinhas de parmesão. E esse foi o resultado, ó. Da nossa mesinha de entradas. Lindo, né? Lindo, né? Lindo, né? Lindo, né? Lindo, né? Pessoal e meus pais já chegaram aqui. Oi. Agora vamos jantar, né? Sim. Com certeza. Que lindo. Amei. Ai, que lindo você, amor. Lindo, lindo, lindo. Abre a mão pra você ver. Você vai gostar. Olha, que lindo. Gostei demais. E a cor? E a como? Bota aí. Quase o cor do céu. Lindo, lindo, lindo. É, amor. Meu chocolate predileto. Eu amo esse chocolate. Amo, amo de paixão. A senhora não sabe escolher bem. Olha aí, arrasou, pai. Lindo, lindo, lindo. Que presente lindo. Pessoal, chegaram nossos pastéis aqui do Camarões, ó. Pastel de queijo e também pastel de camarão. Pessoal, chegou aqui nosso jantar. Temos aqui o camarão à grega, filé ao catupiry, arroz à grega. Aí também vem uma batata palha pra gente colocar por cima do camarão. E o Felipe tá aqui abrindo, ó, o nosso purêzinho gratinado. Feliz dia dos namorados! Olha só, pessoal, agora é hora da sobremesa e nosso pudim já está aqui. Os docinhos trouxeram esses pratinhos de sobremesa pra essa etapa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, esse foi o nosso dia dos namorados. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e... Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.